São brancos com a penhosa garganta, que louva, que cantam, pois, adeus Pedimos por nós os doentes, protegem a gente, vençam os céus Pelas almas doentes, o amarte, nós possamos a te recorrer Mesmo a extravida nos traga, nossa fé possa fortalecer São brancos com a penhosa garganta, que louva, que cantam, pois, adeus Pedimos por nós os doentes, protegem a gente, vençam os céus Mesmo diante da morte, nem em ti, deixaste o sol, é o ar Se serve o céu, 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 o céu São brancos com a penhosa garganta, que louva, que cantam, pois, adeus Pedimos por nós os doentes, protegem a gente, vençam os céus São brancos com a penhosa garganta, que cantam, pois, adeus Pedimos por nós os doentes, protegem a gente, vençam os céus Pedimos por nós os doentes, o amarte, nós possamos a te recorrer Que os mares caminhar, nossa fé, nossa fé, nossa cor, o céu, 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 Amém.